Quando eu fui pro Botafogo, né, aí tinha o Sandro, o zagueiro jogou no Santos, o cocão que batia falta pra caramba, e aí eu tinha que abrir uma conta... O Sandro é o que jogou na Inglaterra? Não, não, o zagueiro jogou no Botafogo, batia falta pra caramba, sei, 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 carequinha, sei. E aí, ô neguinho, vamos lá, que tu tem que fazer o cartão lá, vamos lá junto comigo, aí eu pô, já vou fazer o meu cartão aqui. Pô, nunca tinha pego um cartão de crédito ali, já tinha jogado no Japão, e aí me deram o meu cartão lá e tinha uma tarja, aquela preta, normal ali, e uma branquinha que na época tu assinava o teu nome. E aí ele me deu o cartão, a mulher me deu o cartão, me deu a caneta, assina aí. E eu comecei a assinar no preto ali do negócio, e não dava, essa caneta não tá pegando, a mulher me deu outra. E não tem como pegar, porque ali é no preto, né, e era como escrever no branco. Aí eu pedia, ah, não tá pegando, me deu a terceira caneta. Aí o Santo Cocão, o que que houve, neguinho? Falei, bah, a caneta não tá pegando, como não tá, cara? Aí assinou no papel branco, a caneta tá pegando, aí ele, onde é que tá assinando? Assinou no negócio preto, aquele, não, ele é no branco, cara. Estragou o cartão, pô. É, então assim, a gente, cara, a gente saiu do, do, da periferia pro futebol, e de repente, tu nunca foi num hotel, e daqui a pouquinho tu tá dentro do hotel. Eu lembro de chegar no Japão, eu passei a noite inteira no escuro, que eu cheguei à noite, aí o intérprete, ó, teu quarto é esse e tal, deu o negócio do quarto, eu subi, amanhã 8 horas eu te pego, pra gente fazer esse exame, e eu subi o quarto, e era esse 99, lá já tinha o negócio do cartão pra ligar a luz. E aí eu, pô, subi, subi, cara, tentando ligar a luz, nada, e ligar nada. Ah, faltou luz no prédio e tal. Aí eu, caramba, será que vai um baita do hotel? Falei, pô, será que faltou luz, não tem luz no hotel? Bah, peguei, tirei as roupas da mala no escuro ali, vou dormir, bah, dormi de roupa, meu filho do caramba. Dormi de roupa, e bah, no outro dia ele, bah, desci e tal, ele... Tudo certo no hotel, eu falei, ah, tudo certo, mas só não tinha luz. Aí ele, como não tem luz, cara, vai no hotel desse, 20 estrelas. 20 estrelas. Como não tem luz, vou subir lá, vai chamar um monte de japonês, uma confusão lá, e o cara só foi, ah, meteu a chapa, ligou a luz toda. Ah, o rolofote. Então assim, o cara vai aprendendo pra vida, né, cara? É dureza, né? Não consigo ir nem no banheiro, né, cara? As privadas lá, você tá ligado, as privadas do Japão. Tudo digital, né? As privadas do Japão. E era diferente, hoje morar fora é muito tranquilo, tu fala com todo mundo em qualquer momento, em qualquer hora.